O continente africano registrou 273 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 48.681, o total de óbitos que já infectou 2.026.841 pessoas no continente africano, segundo dados oficiais. Cerca de 2,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária em Tigray e outros milhares estão em situação precária em campos de refugiados no Sudão devido ao conflito naquela região, segundo o alerta da Unicef. A agência da ONU estimou que cerca de 12 mil crianças estão em risco. A polícia ugandesa anunciou para 16 o número de mortos durante violentos confrontos entre as forças de segurança e manifestantes na capital Kampala, desencadeados pela detenção do opositor Bob Winn, candidato às eleições presidenciais de 2021. A polícia ugandesa de 2021. Tchau, tchau.